O Corpo de Bombeiros foi acionado novamente para apagar dois focos de incêndio no Bosque do Índio. O local em que as chamas estavam é de difícil acesso e fica na região central da mata. Cerca de meia hora e o fogo foi controlado. A presença do bombeiro no Bosque do Índio está sendo uma presença constante, tanto que a gente vai combatendo vários focos que aparecem lá. A situação lá está contida a princípio, existem alguns tocos que estão queimando em profundidade, onde somente uma pacavadeira poderia fazer um efeito de combate nesses locais. Porém, as imediações desses tocos estão todas isoladas e aceradas, daí eles não se expandem. O interior do bosque tem várias trilhas de chão batido, e nestas trilhas é possível ver amontoados de plásticos retirados de fios, possivelmente produtos de furtos. Alguns deles ainda estavam em brasa. Outro ponto também observado, que no local tem muitos troncos de árvores antigas em chamas, e estes dois casos podem ser o principal motivo do fogo voltar. Por dentro do bosque, efetuando os combates, a gente vê várias trilhas de pessoas que caminham lá dentro, periodicamente, e nessas trilhas foi encontrado materiais como pequenas fogueiras, queima de fio, queima de outros materiais, e então há presença constante de pessoas caminhando lá dentro. E elas, para ocultar alguma coisa, acabam efetuando esses pequenos incêndios. Legenda Adriana Zanotto